Eu sou fruto de uma história E quem relatar não erra Não sou filho de guerreiro Já acabei fazendo a guerra Numa cidade sem lei Onde o rico pobre em terra Dinheiro falando grosso Com uma faca no pescoço O morre onde vende as terras Aconteceu certo dia Há vinte anos atrás O coronel Baltazar Deu ultimato a meus pais Meu irmão e outros santos Foram vítimas fatais Ao reagirem morreram Só porque não lhe venderam As terras e os animais Quando os capangas voltaram Após matar meu irmão Me viram beijando a Lídia Que era filha do patrão Que ao saber da verdade Tomou logo a decisão Mando me dar um sumiço Para poupar o serviço De um tal de Zé do Caixão Passaram-se vinte anos Muita coisa aconteceu Aprendi a lidar com armas Pra defender o que é meu Voltei pra rever a Lime Que amor me prometeu Mas o trem que eu viajava Dois capangas nem rondavam E os trinta e oito fomeu Ao chegar na minha casa A surpresa foi demais Ao saber que o coronel Mandara matar meus pais O castor e o sartã Matei com golpes fatais E o restante dos capangas E nem um bando de frangas Sumiram nos matagais Então fui pedir justiça Ao Altair delegado Quem me deu toda a razão Agora está do meu lado Meu coronel Baltazar Se matou envenenado Me casei com sua filha Sou o chefe da família Posso dormir sossegado Se matou envenenado Em aniversário Muita coisa Sim... Muita coisa É a palavra Posso dormir sossegado